E aí galera, mais um vídeo sobre minhas coleções, meus consoles. Esse aqui é o vídeo sobre o meu última aquisição, que eu adquiri em dezembro desse ano. Dezembro do ano passado, nada mais nada menos que o Play 3. O Slim, não o Super Slim, Slim mesmo, 160 GB. O Slim, não o Super Slim. Veio com o vídeo componente. Manual, certificado de garantia. Aqueles negócios lá das classificações. E o primeiro jogo que eu comprei foi o BioShock. Tá até aqui. Tem que tirar daqui. Aí veio. Aí veio com esse controle. DualShock. DualShock X-Sans, como você vê. Esse X-Sans é pouco. Não tem muita gente que sabe o que esse X-Sans. Quer dizer que ele tem sensor de movimento. Os antigos não tinham. E é claro. O Play 3. Então galera. Esse foi mais um vídeo sobre minhas coleções consoles. E foi isso. Até a próxima. Valeu. E até mais.